Salve galera, você está em Futebol de Rua HD, finalmente o milhão! Aleluia! Mano, queremos agradecer aqui vocês, velho, mano, eu estou muito feliz, mano, de coração, velho. A família Futs aqui reunida para agradecer vocês. Vamos agradecer vocês aqui com o vídeo rachão. Já tem alguns gravado, um antigo, mano. Não, o da semana que vem, mano, o Vini destruiu. Sem spoiler, sem spoiler. Não, o Vini destruiu, só um spoiler. É que esse daí já está gravado, mas hoje nós nos reunimos especialmente para gravar aqui um vídeo nosso, os três juntos, jogando rachão, por causa de vocês, meus queridos, que se inscreveram. E mano, muito obrigado. Eu tenho que agradecer a todos aí, todos os inscritos, muito obrigado aí pelo carinho aqui, para mim, para o Dida, para o Vini. Obrigado a todos mesmo, de coração. Eu quero agradecer primeiramente o Dida, depois o Renan, por estar junto na caminhada aí. A gente está junto, mano, não sei desde quando, mas... Eu lembro que a gente tem um vídeo que fala assim, se você puder achar que a gente está no trem, a gente fala assim, nossa, conseguimos 100 inscritos. 30 inscritos. 30 inscritos, mano. Agradecer aos inscritos, devem ter uns 30 inscritos já. Se inscrevam mais. E olha onde estamos hoje, então é isso aí, rapaziada. Nunca desistam dos seus sonhos, estamos juntos e é nóis. E se inscreva aí! E fica com o vídeo aí, nós jogando. E mano, no final, a gente vai cada um desabapar e falar muitas coisas bonitas para vocês, que nós também somos humanos, menos o Renan. O Renan é um robô. O Renan é um robô. O Renan é um robô, que só sabe fazer gol. É, é isso aí, foi programado para fazer gol. Demorou, fica com o vídeo aí. É nóis. E aí, é isso aí. Até a próxima. E aí, é nosso papel. É, só você pode me treinar. Não, não vai esconder, Mauro. É você, Mauro. Não vai jogar a bola não, hein? Ah! Ei, Mauro! Ei, tui! Vai, vai, vai! Vai fazer! Boa! Boa! Boa, Gui! Vai fazer! 10 minutos, rapaz! 10 minutos, rapaz! Vai, vai, vai! Ei, vai, vai! Ei, vai, vai! Ei, vai, vai! Ei, vai, vai! Demorou! Ei, caralho! Agora vai que ver o furo do meu! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E aí, vai! Vai, vai, vai! Deixa o cara passar, mano! Vai, né? Ah, não, mano! Demorou, gente! Demorou, gente! Demorou, gente! Demorou, gente! Ah! Ah! Certo! Tempo! Nascogu! Nem Bankas! Tão chegada! Tempo, nós vamos lá! Tempo! Tempo, levanta, gente! Tempo! Tempo, ava! Éco foi! Tensem investment! Tempo, avante... Um pouquinho de novo. 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 um pouco de novo. Um pouquinho de novo. Um pouquinho de novo. mano, que velho, é muito difícil de se bater só nós sabemos, tá ligado? o tanto que a gente lutou pra isso, mano, quero agradecer especialmente também a Nike, mano a gente, tipo assim a gente nunca iria parar caso a Nike não tivesse vindo, mas a gente está aqui onde a gente está hoje, graças a Nike eu posso ter certeza também, tá ligado? Tamo junto aí, e mano é isso, tá ligado? Agradecer vocês aí, todo mundo mano, tem muitas pessoas que tem carinho por nós, tá ligado? tem muitas pessoas, mano, que começam a driblar por causa que vê nós, tá ligado? A gente querendo nós, a gente tá motivando bastante pessoas, o pessoal acha que a gente, tipo, joga pra se achar, não, mano a gente joga com o lema que é pra se divertir, tá ligado? se você for ver, mano, os jogos, mano a gente está sempre se divertindo, tá ligado? Então, mano eu recomendo vocês também, tipo, jogam pra se divertir, tá ligado? Não jogam, tipo ah, vou quebrar, ah, não o Renan pensa assim, o Renan é um robô o Renan é um robô, eu tô zoando roubou, pensa? não, mas realmente não, mas vocês podem ver que até o Renan também joga pra se divertir, tá ligado? Quando você joga pra se divertir, você se solta, mano eu vou fazer um desabafo aqui, mano, todas as vezes que eu joguei mal foi quando eu não joguei pra me divertir, sabia? eu joguei tinha alguma pressão, é, então exatamente, mano sempre quando eu quis provar alguma coisa, mano que eu estava muito sério, eu não joguei bem, mano, acredita? sempre quando você joga pra se divertir, eu destruo, velho joga natural, tipo, ah, sem pressão nenhuma, não se cobre tanto, tá ligado? É, futebol é pra se divertir, mano tipo, a não ser o caso do Renan que só gosta de fazer... mano, futebol é pra se divertir, mano aproveitem a vida de vocês, se divirtam muito, não fiquem com medo de driblar, não fiquem com medo do que as pessoas vão falar, a gente já ouviu muita coisa mano, muita coisa mesmo, mano nunca desistam dos seus sonhos e nunca parem de driblar, hashtag, nunca parem de driblar tem gente que joga pra caramba, aí chega num jogo, cai na pressão do técnico ou da torcida porque não tá se divertindo é, porque não tá jogando à vontade joga à vontade, faz o que você sabe, joga à vontade infelizmente, eu só descobri isso recentemente, tá ligado? que, mano, sempre quando eu joguei na pressão eu joguei... é, mano, tá ligado? então agora, eu realmente, porque, tipo assim, tem uma diferença da gente jogar quando a gente não tinha um canal que, mano, a gente até tava conversando esses dias, mano que a gente, porra, a gente falava assim, mano a gente falava, mano, o que aconteceu com nós, tá ligado? ó, conversa inteira me vindo mesmo o que aconteceu com nós, mano, nossa, eu destruía quando tal quando era mais novo e tal, e muitas pessoas devem passar por isso também, tá ligado? a gente chega na quadra hoje, então já rola uma puta pressão assim, nossa, os meninos da Futs mano, olha o Dido, olha o Renato, olha o Vini então, os caras já acham que a gente vai pegar bola e vai na bicicleta, vai fazer tudo mas, mano, sem pressão, mano, cumprimentem todo mundo, sejam felizes, aproveitem, mano aproveitem, mano, joga solto, joga soltinho basicamente é isso, se divirtam não desistam dos seus sonhos, a Futs vai estar aqui sempre pra vocês, e é nós! E chama nós lá, velho vocês inscritos aí, fiéis, mano que querem ter experiência de jogar com nós, chama lá no Instagram Dida Freestyle Renan Futs e Vini Futs você vai estar aqui na descrição? É, vamos combinar ali no direct bonitinho, mano, mas fácil acesso, tá ligado? tem um pessoal que chega assim, nossa Dida, mora aqui no Acre vem pra cá! Não, a mesma coisa de ir lá na minha quebrada vai lá na minha quebrada lá e você vai ter que pegar metrô é longe, ônibus e andar ainda, até chegar na quadra então deixa fácil de estação mas a gente tem muito inscrito bom, tem muito inscrito que mano os moleque joga bem e os mec falam assim os mec falam desse jeito, Dida, vem jogar aqui mano os mec não vai te quebrar não, por causa daquele vídeo tem uns mec bom e tal mano, eu vou colar na quebrada de vocês, pode ter certeza a gente tá com esse quadro aqui mano e vai manter até pra sempre vocês tão gostando então vai que vai então demorou, 30 mil likes? isso, 30 mil likes, tem que chegar hein Renan, canta, funk do 30 mil likes eu não sei cantar já o Vini é MC, vai MC vai ser A ok, 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 ok é o flex do like, 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 like até dá 3 mil, não, 30 mil like, 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 like tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau um, dois, três, é nóis 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 um, dois, três, é nóis